Oi pessoal, eu sou a Amélia, estou aqui de novo, eu estou aqui de novo com a minha neta Antonella para fazer um Guaraná diferente dos outros, é um Guaraná de suco caseiro, Guaraná e aqui é Guaraná de maracujá. Oi pessoal, eu sou a Amélia, estou aqui com minha neta Antonella para fazer um suco de maracujá com refrigerante caseiro, o refrigerante é esse, esse é o Guaraná e esse é o Guaraná. Bota agora não, Guaraná. Ela nunca me botou. Bota. Isso, agora, esse é o suco. É refrigerante caseiro. Agora é só mexer. Isso, sabor maracujá. Tá, agora o outro. E esse é o sabor Guaraná. Guaraná. É dois refrigerantes caseiros. Os ingredientes são água com gás. Água com gás e suco. E suco. Agora é só mexer até derreter. Mexer até derreter. Mexe Antonella. Mexe meu dedo, olha gente. Mas meu dedo vai lá embaixo, estou tocando, viu? Eu não vou é só água. Eu lá, eu só assim, gente. Põe mais um pouquinho, mãe, de água. Nos dois. Quero que vocês sigam esse suco brasileiro. Canal, vovó. Tá bom, agora mexe Antonella. Quero que vocês sigam esse canal com esse suco que vocês nunca tinham visto, viu? Agora, prova. Suco. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ver. Esse é suco de Guaraná. Prova, vê se tá bom. Refrigerante. Que nós estamos fazendo. Prova. E esse aqui é de maracujá. Tintim, prova. Vê se deu certo. Olha. Eu, a minha leva, ó. Tintim. Vê se deu certo. E aí, parece... Gente, vocês nem imaginam. Isso aqui tá refrigerante. Olha. Achei de uma surpresa. Deu certo. Prova. Menina, que coisa. Refrigerante. Manda seguir no canal. Fala, mãe. Oi, gente. Sigo no meu canal. Fala, mãe. Olha. 3,21. Eu sei fazer de tudo. Vocês nem imaginam. A Antonella tomou os Guaraná tudinhos. Refrigerante. Ela amou. Menina golosa. Eu sou golosa. Diz. Ela não toma refrigerante. Ela tá tomando esse aí porque é caseiro. Tchau. Tchau.